Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, família, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a todos vocês, amados, que estão conosco aqui nas redes sociais. A oração de Daniel, o clamor de Daniel, a súplica de Daniel. A Bíblia diz, amado, que Daniel orava a Deus três vezes ao dia, e nesse momento eu quero orar, eu quero clamar, porque a oração tem poder. Através da oração, Deus deu o livramento, Daniel, e eu creio, amado, através das nossas orações, Deus também vai nos dar o livramento, vai nos livrar do laço do passarinheiro, das peças perniciosa, porque o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje, e será eternamente. Vamos falar com Deus, vamos clamar a Deus, vamos meditar na palavra do Senhor, tudo isto nesta noite. Querido, para a nossa meditação, eu quero falar de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava a Deus três vezes ao dia. Daniel era um homem de Deus. Daniel era de oração, e a prova que ele era de oração, que Deus o livrou. Daniel, ali na cova dos leões, porque o Deus que eu sirvo, é o Deus que livra, é o Deus que abençoa, é o Deus que nos dá vitória. Senhor, vejam bem, querido irmão, e todos estão ouvindo esse áudio, estamos juntos nesse momento, estamos ao vivo aí, amado, em redes nacionais, para o Brasil e o mundo, entrando aí no seu receptor, com a tua permissão, para falar das grandezas de Deus, para anunciar para o mundo inteiro, o poder de Deus. Olha, querido, o Senhor Deus é o Deus do livramento, é o Deus que opera maravilha, é o Deus das soluções, dos problemas, é o Deus que tem nos abençoado, tem nos livrado, tem repreendido da fora do inimigo, porque ele é Deus, e operando Deus, quem o impedirá. Amado, veja bem o que aconteceu com Daniel, uma acusação. Daniel foi acusado, olha meus amados, eles criaram ali uma edital, eles criaram ali uma lei, que proibisse qualquer pedição, a não ser o Deus da Babilônia, o rei Dário assinou esse decreto. Daniel, quando soube que o decreto estava assinado pelo rei Dário, o que ele fez? O que ele fazia, ele continuou fazendo. Lemos a palavra de Deus, que não poderia pedir nada para outros deuses, a não ser o Deus da Babilônia, mas Daniel, quando soube da notícia, a Bíblia diz que ele abria janela para o lado de Jerusalém e clamava a Deus, e ele tinha um costume de orar, aquele que tem um costume de orar, aquele que tem um costume de falar com Deus, nada impede ele falar com Deus. Disseram, olha rei, Daniel não está dando atenção, Daniel não está respeitando a tua ordem, está orando, está pedindo, está clamando, e o rei deu uma ordem, que lançasse Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas naquela noite, Deus não fez nada com Daniel, porque ali estava também, juntamente com ele, o leão da triba de Judá. O nosso Deus estava presente, e aonde Deus está presente, nada mal, acontece com o servo de Deus, acontece com a serva do Senhor. É isso que Deus faz, querido, é isso que Deus quer fazer na tua vida, quer te livrar. Deus poderia ter impedido Daniel ser jogado na cova, mas ele não impediu. Deus preferiu mostrar para o rei Dário, o poder que ele tinha de operar milagre. Dário contemplou com teus olhos como Deus livrou Daniel. Amado, Deus livra é na cova, Deus vai te livrar é na cova, querido. Deus vai te livrar é na cova. Se tiver de passar pela cova, tu vai passar, mas Deus passa contigo. E a Bíblia diz que quando passaste pelo fogo, o fogo não te queimarão, porque Deus passa contigo. É o Deus que livrou Daniel, o Deus que livrou Sadraque, Mesaque. E Abed-Nego é o mesmo Deus que livra o homem da condenação, livra o homem do inferno, livra o homem do laço do passarinheiro, das pestes perniciosa. Por que, amado? O interesse de Deus é livrar. Deus quer te livrar, minha irmã. Deus quer te dar vitória nesse novo ano. Esse ano que iniciou. Deus está contigo. Deus está na frente. Amado, o meu Deus é o Deus que tem nos abençoado. Por que não dizer, ele é o Deus de promessa? É o Deus que prometeu Abraão e cumpriu as promessas na vida de Abraão. Ele cumpre também na tua vida, porque ele é fiel conosco para nos dar vitória. Amado, vamos orar ao Senhor. A oração de Daniel. Grande Deus, eterno e soberano Pai. Meu Deus, que maravilha. Meu Deus, que maravilha, Pai. Eu sei, ó Deus, tem pessoas do outro lado, ouvindo esta oração, ouvindo este clamor. Só temos que te agradecer, meu Pai. Abençoa este irmão, Senhor. Este irmão, que são seguidores aqui do canal. Quem segue o canal, Aliança com Deus, está com Deus. Está andando com o Senhor. Está na direção do Senhor. Está no caminho certo. Está no caminho da paz. Está no caminho da salvação. Meu Deus, meu querido Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda este homem a perseverar no Teu santo caminho. Dá graça para esta pessoa, Deus, te servir. Orar ao Senhor, quantas pessoas que não tem força para aclamar. Não tem força para orar. Não tem força de invocar o Teu nome. Mas eu peço a Ti agora, Pai. Vai de encontro a este homem, meu Deus. Que está tão desanimado. Não tem palavra para orar, Senhor. Mas dá-lhe o desejo. Toca na vida dele. Dá-lhe o desejo em falar com o Senhor. Quando o Senhor disse ao profeta Jeremia. Clama a mim, responderei-te-ei. E anunciei coisas grandes e o firmes. Entendemos, ó Pai, que quando nós te clamamos, o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve os nossos pedidos e nos concede a grande vitória. Amém, amado? Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Aí foi mais uma oração. Toma posse do que foi ministrado nesta oração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.